Música Times perfilados em campo, ouvindo o hino nacional, depois do tradicional cumprimento entre as equipes, bom, parecia mais um jogo normal do Campeonato Santanense de Futebol 2017, mas não era não. Esse era o momento mais esperado entre os jogadores e os torcedores do Vila Nova e do Grêmio, a grande final. Música Na edição desse ano, o torneio que é organizado pela Secretaria de Esportes, Lazeiro e Turismo de Casanova, contou com a participação de 12 times. Música Pois é, o primeiro gol da partida saiu justamente durante a entrevista com o secretário. Mário Carlos, atacante do Grêmio, marcou o único gol do primeiro tempo e teve poucas emoções. Música Música No segundo tempo, o jogo melhorou e não é que o time vermelho conseguiu o empate? Aos 11 minutos, Bruno aproveitou o rebote da falta e colocou a igualdade no placar. Música Depois o jogo voltou a ser nervoso, disputado, mas nenhuma equipe conseguiu balançar as redes de novo. Final 1x1 e a partida teve que ser decidida nos pênaltis. Nas cobranças, parecia que estava todo mundo com o pé calibrado, menos o atacante Vitor, do time tricolor. O último pênalti ficou sob a responsabilidade de Leozinho, que marcou e deu o título ao time do Vila Nova, o primeiro da equipe no torneio. Música O goleiro Wilson do Vila Nova foi escolhido como o melhor goleiro da competição e o atacante Mário Carlos, do Grêmio, foi o artilheiro com seis gols. Mas no final, quem comemorou mesmo com o troféu de campeão foi a equipe vermelha. Música 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 Música